Americano, a Honda acordou porque é uma nova clássica, que na realidade já esteve presente no passado, que é a CBX 400, pode estar a caminho, afirma a revista japonesa Young Machine. É, Americano, dando uma olhadinha aqui nas melhores do ramo, tem uma reportagem que saiu na revista japonesa Young Machine, que fala sobre a possibilidade, afirma aqui na realidade, a possibilidade vinda, não de vinda para o Brasil, mas de lançamento pela Honda, de uma moto clássica ou neoclássica de 400 cilindrados, que na realidade seria, que seria na realidade uma ressurreição da tão conhecida por nós, CBX 400, moto que foi até montada aqui no Brasil na década de 80 e 90, uma moto que chamou atenção por onde passa. Vamos dar uma olhadinha nesse assunto, porque a revista Young Machine, ela traz aí, trabalha com a possibilidade aí, levanta a possibilidade, agora tem um detalhe também, né, Young Machine, ela é meio conhecida aí pelas suas previsões sobre o mercado motociclístico, mas a grande realidade é que muitas vezes ela acerta. É, meu amigo, muitas vezes ela acerta, mas de vez em quando ela erra também. Vamos falar dessa reportagem que eu achei interessante, porque, segundo a revista Young Machine, né, que especula aqui no título principalmente, né, CBX 400 e CB 1000F, né, F de Ford, de quatro cilindros, as duas, né, seriam essas motos de quatro cilindros lançadas como 400 e 1000 cilindradas? Brothers Brother, irmão, ela pergunta, né. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, deixa um comentário também pro YouTube entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza? Bora pro vídeo. Bom, vou mostrar uma reportagem primeiro aqui, americano, que saiu na revista Moto Mais, que é uma revista portuguesa, que fala o seguinte, Honda volta ao ataque com modelos Neo Retro CBX 400 e CB 1000F? Faz uma pergunta, né? Então, ela fala que a revista japonesa Young Machine revela que a Honda apresentará as novas CBX 400 e CB 1000F em 2025. A receita inclui dois motores, né, ou motores multifracionados e um Charme distintamente Neo Retro. Então, essa moto azul que tá aparecendo na imagem aqui pra vocês, seria uma renderização, obviamente, no americano. Embora a Young Machine esteja trabalhando com essa possibilidade, principalmente porque ela disse que como existe um movimento crescente no mercado chinês, onde a Honda está presente, né, e onde outras N marcas chinesas, principalmente, né, a Honda japonesa, estão presentes, existe um movimento muito crescente que está interessado em motos de média cilindrada, de média pra baixo, né, então 400 cilindradas seria uma moto de média cilindrada, no estilo neoclássico e também no estilo custom, tá? E é por isso que a gente tem uma emergência muito grande de marcas chinesas, não só mundo afora, mas principalmente também no mercado chinês. E que a Honda teria acendido a lanterna, né, principalmente depois do sucesso da Ninja 400 da Kawasaki, que não é uma moto Neo Retro, tá mais voltada pra uma moto esportiva, né, mas fez muito sucesso na China e a Honda teria acendido a lanterninha aí e resolveu ressuscitar essas motos aí de 400 cilindradas que a Young Machine está chamando de CBX 400, equiparando essa moto àquela CBX 400 que nós tivemos, inclusive aqui no Brasil, lindona, né, na década de 80 e 90. Então ele fala que essas motos possivelmente serão lançadas ainda no outono de 2024, né, deve ser o outono de 2025, né, porque 2024 já foi. Ah não, 2024 não foi, foi 2023, estamos em 2024 agora. E que essas motos possivelmente seriam lançadas e traz uma renderização. Então essa imagem aqui não é uma imagem oficial, né, é um designer gráfico da Young Machine que fez um desenho dessa moto, né, e ficou até muito similar, deu uns traços modernos pra CBX antiga que nós conhecemos, né, mas que de moto teria quatro cilindros, seria uma F, seria uma F, seria uma F, né, uma moto com quatro cilindros, né, que a última moto desse padrão que esteve no mercado japonês, ela saiu no ano de 2022 porque ela não atendia as normas de emissão de poluentes, que é o Heiwa 2, né, que é equivalente ao Euro 5, que é equivalente ao Promote 5, que nós estamos transitando por ele agora, né, estamos passando por essa transição do Promote 4 para o 5 aqui no Brasil. E que essas motos seriam, então, apresentadas no próximo, provavelmente no próximo Eichmann, né, de 2024 para início das operações de vendas em 2025, tá. Muda alguma coisa pra nós? Cara, não muda nada, até porque estamos trabalhando aqui com a possibilidade, né, não é uma manifestação oficial da Honda, como eu disse anteriormente, né, é uma manifestação da Young Machine, né, e nós sabemos que a Young Machine, ela tem fama de revista que especula bastante, mas em defesa da Young Machine, óbvio, né, não tô falando que ela é uma revista que coloca fake news, não é isso, né, mas ela tem esse hábito aí de especular com relação ao lançamento de motocas, mas como eu disse no início do vídeo, ela tem acertado muita coisa, né, então eu acho que ela tem muitos contatos ali, principalmente no mercado japonês, né, dos seus redatores, vamos dizer assim, com as pessoas das indústrias, né, motociclísticas, principalmente no Japão. E concomitantemente com essa moto de 400 cilindradas, que seria uma CBX 400, teria também o lançamento, né, de uma moto com 1000 cilindradas, né, pra uma categoria de alta cilindrada, que seria uma Honda CB1000F, né, então fica aí a dúvida de se realmente a Honda lançaria essa moto, e obviamente nós sempre temos aquela pergunta, né, será que trará pro Brasil? Isso aí só o tempo dirá, né, mas tendo em vista que existe um mercado no Brasil pra esse tipo de moto também, eu não me assustaria se ela trouxesse uma moto neoclássica, né, que atenderia mais do que o público somente das Custom, em detrimento da vinda de motos Custom, como por exemplo as motos da linha Rebel, ou as motos da linha CB350 que estão lá na Índia. Beleza? Então a notícia é essa, vamos ficar de olho, porque provavelmente mais previsões da Young Machine virão por aí em momento oportuno. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal pra dar aquela moral pra gente, a gente continuar aqui relevantes no YouTube, trazendo conteúdo motociclístico pra você, beleza? Um abraço, muito obrigado, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera pra você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí